Música Bem galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente para o canal onde eu vou estar ensinando a modelar o Carnificina que para quem não sabe é um arquinimigo do Venom e do Homem-Aranha só que principalmente do Venom porque para quem não sabe o simbionte Carnificina ele é um derivado do simbionte Venom bem, as cores que vocês irão utilizar para fazer ele vai ser o vermelho no caso eu vou ter que explicar no vídeo onde eu ensinei a modelar o Venom o vídeo ficou muito longo então nesse vídeo eu já dei uma adiantada e já fiz o formato todo o formato do corpo, no caso os braços, perna, cabeça e essas coisas porque é o mesmo processo o processo que eu fiz para fazer o Venom é o mesmo processo para fazer o Carnificina e algum outro simbionte que vocês quiserem fazer no caso as coisas que vocês irão utilizar é o óbvio, o vermelho branco e preto só que como eu não tenho preto mais porque eu usei para fazer o Venom eu vou estar utilizando essa massinha cinza aqui só que no lugar onde eu vou pôr a massinha cinza vocês colocam preto, entendeu? então vamos começar e também eu vou fazer ele de um jeito diferente porque o Carnificina tem uma habilidade que é só dele bom, só dele não tem alguns outros que conseguem mas para ele é principalmente porque ele que foi o primeiro a ter essa habilidade onde ele consegue criar lâminas, machados, espadas, lanças qualquer tipo de arma de combate combate é corpo a corpo ele consegue criar só dos braços e do seu corpo no caso aqui nós iremos começar pelas pernas para fazer as pernas dele vocês irão ter que achatar aqui um pouquinho atrás ó dar uma pequena ajeitada aqui na base da perna no tríceps dele aí pronto agora aqui o pé vocês irão achatar ele para frente e puxar um pouquinho para trás que vai ser o calcanhar dele aí aqui ó vocês ajeitam não achatam um pouquinho para dentro aqui o pé dessa forma e pronto arruma aqui um pouquinho a lateral do pé dele também aqui atrás e pronto está feita uma das pernas dele agora nós iremos fazer a outra para fazer a outra é o mesmo processo vocês achatam aqui um pouco dessa forma e achatam aqui fazendo um volume do tríceps aqui da perna também conhecida como batata da perna ó dessa forma aí então vocês achatam aqui para fazer o pé achatam um pouquinho aqui atrás para fazer o calcanhar empurram aqui um pouquinho empurram aqui um pouquinho para fazer a curvinha do pé e achatam aqui na frente dessa forma assim agora nós iremos fazer os braços dele que no caso eu vou fazer de um jeito diferente se você quiser fazer ele com mãos vocês vão lá no vídeo do Venom e peguem apenas a parte onde eu ensino a modelar as mãos porque nesse daqui eu vou fazer ele com as lâminas duas das lâminas que eu acho mais legais que o Carnicina já fez que é uma foice e uma lança ou uma espada um desses dois no caso só vou me decidir mesmo na hora que eu estiver modelando mas esse daqui vai ser uma foice e esse daqui vai ser uma lança ou uma espada bem, vamos começar para fazer a foice vocês vão ter que puxar aqui um pouquinho da massinha e separar aqui duas pontas aí uma delas você vai alongando bastante e achatando ao mesmo tempo dessa forma vocês vão achatar bem ah, e também um outro poder que o Carnicina também tem além desses de fazer lanças foi essas armas de corte combate corpo a corpo com as mãos ele também consegue projetar tentáculos de todas as partes do seu corpo como defesa ou ataque também ó, dessa forma é semelhante àquela arma que o Riot usa no filme do Venom só que porém é um pouco diferente ó, dessa forma pronto ó, vai ficar desse jeito aí vocês dão uma pequena ajeitadinha aqui no braço dele pronto aí agora nesse aqui nós iremos fazer a espada no caso a espada não precisa ser muito perfeita que nem aquelas lá que nós vemos em filmes medievais porque afinal ele é um simbionte e é uma gosma então pra ele uma espada pode ser retorcida curva de qualquer forma ó, dessa forma assim agora nós iremos fazer a boca dele e pra fazer a boca nós iremos separar aqui ó duas partes da cabeça dele dessa forma assim aí pra deixar o rosto dele um pouquinho mais liso, mais reto vocês fazem assim ó vocês dão uma grande alisada aqui ó em tudo pra deixar tudo certinho e pronto aí depois vocês podem abrir a boca dele fazer o mesmo processo só que não alisar totalmente até a boca dele ficar tampada desta forma assim pronto agora o que vocês irão fazer calma deixar ele aqui atrás vocês irão pegar um pouco da massinha cinza aqui né no caso vocês usam massinha preta ó vocês vão pegar um pedaço achatar mas achatar bem mesmo e colocar aqui no rosto dele vocês vão colocar de forma que cobra até mesmo a parte de cima da cabeça dele dessa forma e vocês vão dando uma pequena ajeitada assim ir alisando até ficar no mesmo volume depois vocês abram a boca dele tendo feito isso vocês já podem já fazer os dentes que vocês irão fazer com este pequeno boleador aqui tem uma pontinha bem fininha viu vocês vão fazer pequenos risquinhos assim porque os dentes do carnicina são feitos na própria cara dele aí pronto Pronto, e aqui em cima vocês fazem o mesmo processo, desta forma, agora vocês vão dar umas pequenas pontinhas, calma deixa eu abrir mais aqui a boca dele, vocês dão umas pequenas pontinhas entre esses espaços, vocês vão fazer isso em todos os dentes da boca dele, no caso eu vou dar um pequeno corte e quando eu terminar eu volto com vocês, pronto, terminei aqui de fazer os dentes dele, já aproveitei também e fiz um olho e detalhe do sorriso dele, vamos fazer do outro lado agora, para fazer esse pequeno sorriso que ele tem, vocês pegam a mesma ferramenta de boleador e fazem toda essa curva aqui, depois vocês ajeitam, e depois com a pontinha dela vocês vão fazendo assim bem levemente, dessa forma, pronto. Agora, para fazer o olho dele, vocês irão precisar de uma pequena bolinha de massinha branca, achatá-la, calma aí, é, achatá-la, depois vocês fazem uma pontinha aqui apontando para cima, depois outra pontinha apontando para baixo, e aí vai estar feito o olho do carnificina, calma, deixa eu ver se está do mesmo tamanho, tá, aí vocês achatá-la mais um pouco e colocam aqui no rosto no rosto dele, pronto. Vocês dão uma pequena aderência, ó, e pronto, está feita aqui. Agora eu irei fazer alguns tentáculos no corpo dele, para fazer os tentáculos vocês puxam a massinha vermelha do corpo dele mesmo, e vão estendendo pequenas minhoquinhas, dessa forma, e na ponta vocês fazem, vocês achatam um pouco e fazem uma pequena curva, que aí vai estar feitos os tentáculos do corpo dele. Aí vocês dão uma ajeitadinha assim, ó, e pronto. Bem galera, terminei aqui de fazer todos os tentáculos das costas dele, e bem, como é das costas vocês não vão querer ver na frente, né. Pronto, estão aqui todos feitos, se vocês quiserem tirar uma foto e fazer o mesmo número de tentáculos, podem tirar uma foto ou então pausar o vídeo, mas se vocês quiserem fazer ele com mais tentáculos, podem fazer também galera. Bem, agora com esse boleador maior, nós iremos fazer uma pequena linha aqui no peito dele, e esse excesso aqui de massinha, nós iremos colocar aqui ao lado do lugar onde foi tirado. Agora com a massinha preta, tô, 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 isso daqui é cinza, só que no lugar do cinza vocês usam preto, como eu disse no início do vídeo. Ó, com a massinha cinza, vocês irão colocar aqui ó, no meio, porque esse daqui é a parte central onde a massinha preta vai ficar. Aí ao longo do corpo vocês irão, legal, ao longo do corpo vocês irão colocar, é, várias, ó, vocês vão fazer várias minhoquinhas dessa preta aqui ó, e irão colocar ao longo do corpo assim ó, fazendo ondulações, uns desenhos muito doidos, alguma coisa nesse sentido aí irão dando uma aderência maior ó. Bem galera, finalizado aqui com sucesso o carnificina. Bem galera, espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei bastante. Se vocês quiserem, né, que eu use esse mesmo carnificina pra fazer o carnificina absoluto, que é de uma série de quadrinhos, onde eles fizeram um carnificina muito mais poderoso do que ele já é, deixem aí nos comentários. Bem galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Falou! Tchau! 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 Tchau!